Oi, gente, eu sou Camila Loures, esse é o meu, o seu, o nosso canal. E o vídeo de hoje é porque vocês bateram a meta de likes do O Chão é Lava 1. E agora estamos aqui para O Chão é Lava 2. E hoje eu tô aqui com a Ferdinanda, com o Felipe. E vamos começar. A gente já está aqui dentro de um... Pra começar, O Chão é Lava. Com você. 5, 4, 3, 2, 1. Não vai começar, cara, a gente foi do nada. Já era, perdeu um ponto, já começou perdendo. Gente, não valeu aquele ali da primeira, porque o Felipe me pegou desprevenido. É sempre desprevenido, né? Mas enfim, vamos fazer de novo. Vai começar a primeira rodada agora. Isso. Primeiro é você, Fê. Pode ir andando, mas... O Chão é Lava. 4, 3, 2, 1. De nada, o cara lá na frente. Vai te bom. Corre. Mano, mano, mano. Oscar, ele vira. Mano do céu. Fernanda, foi legal? Foi, eu quero de novo. Isso é um sonho de todo mundo, mano. da moral, Adão, velho. Nós pegamos o carrinho, estávamos fazendo compra de búzios de frio. Eu tenho cara de comprador, eu tenho cara de comprador. Pra poder fingir, porque o segurança já está olhando pra gente. Felipe, é a sua vez. O chão é lava. Vá. 5, 4, 3, 2, 1. Foi, foi, foi. Agora é a minha vez. O chão é lava. 5, 4, 3, 2, 1. Tá gelado na bunda. Mano, por que, véi? É um lugar que tinha, gente. Não dá, não tem correr mais. Triste. Até quebrei minha unha, gente. Não tá fácil, né? Não tá fácil, né? É muito desesperador, véi. Não tem jeito, você fica louco. É muito desesperador. Gente, vem uns amigos nossos com a gente aqui e tal, pra zoar, sei lá, conversar e pá. Daí eu vou fazer com eles. Tipo assim, eles não estão esperando. E eu acho que não, né? Porque eles olharam pra mim. O pessoal tá entrando no clima. Olha lá, o chão é lava. Mas vamos lá, vamos lá. Nícolas, o Léo, o chão é lava. Se mirem. Olha os caras, olha os caras. A que ponto chegamos. Olha, o chão é lava. O chão é lava. O chão é lava. Felipe 5, 4, 3. Que é isso, gente? Olha isso. Os caras tão louco. Como eu vou embora, tchau. Mano, esse cara é retardado, meu. O carro que tá vindo, eu vim no shopping. Gente, se o segurança chegasse ali, todo mundo em cima do pneu do carro. Aí a gente ia ficar assim, moço, o chão é lava? Não posso fazer nada? Não. Sai daí, senão você vai queimar o seu pé também. Aí o segurança sobe com a gente, né? Agora estamos no shopping e vamos começar o desafio. Caraca, velho. Já vê se eu vou sair correndo pra entrada. O chão é lava. 5, 4, 3, 2, 1. Tem uma segurança pro nosso lado. Se salvou por pouco. Agora quando chega, minha linda, o chão é lava. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Que vergonha por você. Tchau. Felipe, o chão é lava. Ah não, não vale igual o do primeiro. Quase sim. Tá bom. Antes da última rodada, já deixa o seu like aí, gente. 100 mil likes, tá bom? Não esquece e manda o canal pra alguém. Bora pra última rodada. Agora estamos aqui no meio da rua. Vamos lá, mais uma rodada. E eu vou pegar a câmera aqui que eu que vou controlar agora. É pra você mesmo. O chão é lava. 5, 4, 3, 2, 1. Não mato, não mato, não mato. Não vale. Perdeu. Mas é difícil. Você quer o nível round. Então beleza. Então o chão é lava. 5, 4, 3, 2, 1. Perdeu. Perdeu. Já era. Então se ela for todo mundo, perdeu o chão é lava. 5, 4, 3, ela foi no mesmo lugar. 2, 1. Ah, perdeu. 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 Antes eu tinha encostado no chão. Total. Todo mundo perdeu. Já era, mano. Apesar que tinha nosso carro ali. Não, mas não vale o carro. Já foi. Ah, você foi no da escada rolante e valeu. Então tá beleza. Tá ótimo. Ah, já entendi tudo. Entendi então. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever, tá? Se inscrever no canal lá do Felipe também. No Instagram da Fê. E é isso aí. E aqui no meu canal também. Tá no primeiro link na descrição o meu canal. Beijo. Tchau.